Vê-te um olhar Um simples olhar teu, para eu deixar ir Teu sorriso, o sol do meu mundo, que alimenta o meu ser O calor de um abraço teu, que me dá força para viver E um dia te acaba a ter vida É agora tudo ou nada, tudo ou nada Tudo que eu imaginei, chorei Sem ti, lutei Para este na confiança, desprezei O meu orgulho age em mim O sentimento fala mais alto Mil perdoes, já me pediste Não quero mais nada teu Magoado, humilhado, ferido Agora só quero Quero Ser esquecido Por ti Perdoe 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 Perdoe